Mas foi em 91 que a emissora iniciou uma nova fase e deu um salto. Virou rede nacional, ampliou a programação e deu muito mais espaço ao jornalismo. E é nesse clima que nasceu a Record TV Goiás, substituindo a extinta TV Goiá. Da antecessora, manteve a pegada popular e forte investimento em informação. Hoje temos quase oito horas de noticiário local. Nenhuma outra televisão dedica tanto tempo a informar você sobre tudo o que acontece na capital e no interior. Falamos de tudo ou muito. Em março de 2007, a nossa TV deu outro salto. Entrou no ar vários telejornais novos. Entre eles, o Goiás Recó. Portanto, o jornal que você vê há mais de 15 anos é parte de metade da história da Record TV Goiás. E fizemos, nesses anos todos, um baita investimento em tecnologia. Fomos das primeiras emissoras do país a adotar o sinal digital em 2009. Praticamente todo ano, temos um produto novo para servir você. E a gente espera que nos próximos 30, 40 anos, ainda estejamos juntos. Porque tudo o que fazemos é para agradar você. É um privilégio ter a sua companhia.